É, e voltando aqui, olha só, no finalzinho do programa com mais novidades da RB Veículos. Ricardo, hein? Tá uma loucura hoje, hein? Tá uma loucura, Gustavão. Eu queria que o pessoal de casa já começasse a mostrar pro pessoal de casa aí também que a RB Veículos, ela tem caminhões. Toda linha, né? Toda linha. Também variedades. A gente tem várias marcas de caminhões, então você que tá procurando um caminhão pra trabalhar, um caminhão pra agregar numa empresa aí, nós temos todos os modelos pra vocês aí. Até o canivete. Até o canivete que tá aqui pronto por serviço, hein? Vamos começar com uma arranja, né? Ela é uma 2010 XLT, completa, uma Limited, também com selo de garantia, procedência, diesel 3.0, Gustavão. 4x4, essa caminhão aí tá na pedida também. Vem pra cá hoje que você tá levando esse carro por apenas R$ 68.900 à vista. Essa daí é uma Toyota, todo mundo que conhece a marca Toyota sabe do que eu tô falando. Então corre pra cá também que você vai levar essa linda Relux 2009, 4x4, calçadona de pneu também por apenas R$ 68.900. É bom demais, Gustavão. Essa é uma Ranger 2004, esse carro é um carro um pouco mais barato, então o pessoal não quer investir muito na caminhonete. Então aí a pedida, ó, hoje pra levar pra casa essa caminhonete é diesel, 2.8, por apenas R$ 40.900, Gustavão. É barato, hein? Santa fé, gente! Olha, essa aí é o deboche, tá? Essa é com DVD, tudo atrás do encosto de cabeça também tem DVD individuais. E cada um escuta o que quer, hein? Então assim, ó, quer viajar, quer um carro ótimo pra passeio também em 7 lugares, Gustavo? Esse carro aí você tá levando pra casa por apenas R$ 87.900, hein? Essa daí também tá com preço super especial. Ela é uma HPE 2008, motor diesel. Corre pra cá que você vai encontrar aqui na RB Veículos por apenas R$ 54.900 pra levar hoje à vista, hein, Gustavão? F-250, gente, XLT. É isso aí, ela é uma turbodiesel, motor 6 cilindros, MWM. Vocês sabem que esse motor é especial, então vem pra cá que na RB Veículos você encontra essa caminhonete hoje. Então eu não vou fazer oferta porque eu sei que o pessoal que vai vir aqui conferir ela vai adorar porque o carro é super inteiro mesmo, hein, Gustavo? Essa é uma TR4 2004, automática. Você vai levar hoje ela no preço de tabela por apenas R$ 28.000, hein? Outra Nissan branca, que é uma cor bem procurada. É isso aí, ela é uma 2013 também. Essa é a top automática. Corre pra cá, pessoal. Essa caminhonete, preço de tabela dela, tabela hoje de R$ 105.000. A RB Veículos tá fazendo esse carro pra você hoje é apenas R$ 98.900, hein? Lembrando também que nós estamos com o salão aqui recheado de ofertas. Sabadão, a gente sabe que também tem o feriado, tem o teu telefone de plantão pra pessoa ligar. Quer vir vir o Camaro? Quer comprar um Camaro com preço promissional? Eu não vou deixar o Ricardo da preço, que quando ele falar o preço desse carro, gente, essa BR vai lotar de jeito pra vir buscar esse carro. É isso aí, ela é uma 2014. Você que é apaixonado por esse carro, você sabe onde encontrar e é a pronta entrega. Que você sabe que esse carro demora muito pra entregar, então corre pra cá que você vai encontrar, hein? Telefone pra você começar a ligar. Eu vou dar primeiro o meu telefone, porque é o de plantão, que é o 8429-8280. E liga o número da loja aí a partir de segunda-feira, ou você pode ir ligando aí durante a semana. Que a gente vai ligar, atender você, que é o 3244-6644, que é o telefone da RB Veículos, aqui na Rótula 282, hein? Ou acesse o nosso site, www.rbveículos.com.br. Corre!